Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, nós vamos hoje trabalhar com as nossas flores margaridas. Como eu falei para vocês, que eu ia fazer um vasinho para vocês, se vocês quisessem. Que é um vasinho decorativo e também o porta-pono de prato, o vasinho de flor. Então, eu vim aqui trazer primeiro, ó, esse vasinho para vocês. Ficou muito lindo, ó. Eu gostei muito. Inclusive, teve uma amiga que deixou aí um comentário que gostaria que eu fizesse o vasinho, que ela ia fazer para a festa de casamento dela. Então, fica muito lindo mesmo. Eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Deixem aí um comentário para mim, deixem aí o seu joinha. Façam de vocês, deixem as fotos para mim que eu vejo lá no meu Instagram, que também é Valdinetocrochê. Eu espero de coração que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho para vocês. Fiz essa aqui com essas três, tudo branquinha. E essa aqui, ó, eu coloquei essa aqui, ó, no meio. Ficou muito bonito. Reciclei aqui o cone de barbante ou de linha que vocês tiverem aí. Mas vocês podem comprar também aqueles vasinhos já prontos para você estar fazendo. Então, essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Vamos lá agora a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Eu vou usar aqui essas três cores de fio. Esse aqui é o dourado da Princesa Moda. Eu vou fazer o vasinho com ela. Esse aqui eu vou fazer a parte do fechamento do nosso vasinho. Esse aqui a gente vai fazer a folhinha. E essa parte aqui, ó. Vou falar na florzinha. Aí eu vou usar o isqueiro. Porque aqui é o fio de polipropileno grosso. Tesoura. Vou usar duas folhinhas, ó. Eu fiz as minhas folhinhas assim. Eu fiz uma e vou fazer a outra com vocês. Arame, ó. Eu não falo a numeração desse arame para vocês. Porque esses arames aqui eu reciclo. Um pedacinho de arame. Esse aqui mais firme eu uso na folhinha. E esse aqui, ó. Que é uma firme pausa na florzinha. Aí eu vou usar aqui enchimento. Vou usar aqui umas pedrinhas, ó. Para dar um pezinho no meu vasinho. Aí eu vou usar esse cone aqui, ó. De barbante, de linha que vocês tiveram aí. Para cortar, ó. Cortei esse pedacinho aqui, ó. No momento eu estou aqui sem a minha fita métrica. Mas vocês cortam aí a altura que vocês quiseram. Cortei aqui, ó. Da parte mais fina. Está vendo? Vocês cortam aí. Esse aqui também dá para vocês fazer, ó. Que é a parte mais larguinha. Aí vocês cortam aí o tamanho que vocês quiserem. Um cone desse dá para vocês fazerem uns três vasinhos. Aí eu vou precisar da cola quente. E vou usar também... Uma agulha... De 1,75. Lembrando a vocês que essa florzinha, a gente já tem o passo a passo dela aqui no canal. Então, eu vou ensinar para vocês a montagem e o vasinho e a folhinha. Eu vou iniciar aqui fazendo seis correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E nós vamos usar também uma agulha de costura. Subo aqui, ó. Três correntinhas. E aqui dentro eu vou trabalhar dezoito pontos altos. E eu já conto aqui com minhas três correntinhas. Feito aqui dezoito pontos altos. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Formando aqui um aumento. Vou trabalhar dois pontos altos para cada ponto. Vou fazendo aqui. Minha segunda carreira trabalhando dois pontos altos em cada ponto. Até finalizar. Chegou aqui no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Agora faz três correntinhas. E começo a trabalhar aqui, ó. Pegando só uma laçadinha do ponto e fazendo um ponto alto por toda a volta, ó. Vou fazer aqui por toda a volta. Então, aqui eu cheguei no final da carreira, ó. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar mais quatro carreiras. Só que eu vou pegar normal no ponto. Vou completar aqui cinco carreiras de pontos altos. Então, eu vou lá fazer as minhas quatro carreiras. Vou completar aqui as cinco. Só ponto alto e aí eu volto. Completei aqui as minhas cinco carreiras, ó. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de ponto alto. E a gente pegou só a argolinha de dentro. Ficou esse acabamento aqui, ó. Ficou bem bonitinho. E aqui a gente vai trabalhar da mesma forma. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui. E vou trabalhar aqui três pontos altos. No mesmo lugar. Fiz um, dois, e três pontos altos. Venho aqui, ó. Aqui tem um ponto. Ponto um, dois, no terceiro, ó. Eu pego só a laçadinha aqui do ponto e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, volto. Trabalho três pontos altos. Vou fazer aqui uma carreira de ponto tombadinho. Trabalhei três pontos altos. Venho aqui. Ponto um, dois, no terceiro. Venho, pego só essa argolinha aqui do ponto. Prendo com um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta. Três correntinhas. Entro aqui e faço meus três pontos altos. Feito os três. Eu ponto um, dois, no terceiro. Pego a laçadinha aqui de fora do ponto. Faço um ponto baixo. E assim eu vou dar a volta aqui no meu vasinho. Chegando aqui no final é só vir aqui onde a gente iniciou. Fecha aqui com um ponto baixíssimo. Corta e arremata o fio. E eu volto pra gente continuar aqui. Tá pronto aqui o nosso vasinho. E eu medir aqui pra vocês essa parte aqui do papelão. Aqui ó, do cone. Isso aqui é quatro centímetros de altura. Vou medir aqui ó, quatro centímetros. Pra não ficar dúvida, eu medir. Então eu vou colocar, vou reservar aqui. A gente vai fazer a parte que a gente vai usar pra fechar aqui. Aqui eu vou fazer sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Pra ficar aqui um espaço maior que a gente vai precisar. Faço aqui três correntinhas. E vou trabalhar aqui dezoito pontos altos. Dezoito pontos altos. Fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Pra ficar assim ó. Faço agora três correntinhas. Trabalho dois pontos altos pra cada ponto. Aqui a gente tá trabalhando igual a gente fez no início do vasinho. Só que quando finalizar essa carreira aqui, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Só isso. Trabalhando aqui dois pontos altos pra cada ponto. Quando finalizar, eu faço uma carreira de ponto baixo. Então, aqui eu fiz a carreira de ponto alto e fiz a carreira de ponto baixo. Vou vir aqui onde eu iniciei a carreira de ponto baixo. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha aqui e eu corto. Deixo aqui um pedaço de fio que a gente já usa pra fazer a costura. Só puxar aqui. Agora a gente vai continuar. Vira aqui. A gente vai usar aqui. Vou costurar aqui. Agora a gente vai fazer a folha. Vou iniciar aqui fazendo dezesseis correntinhas. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou voltar aqui na primeira. Faço um ponto baixo. Faço aqui meio ponto alto. E agora eu desço fazendo ponto alto até faltar aqui duas correntinhas pra finalizar. Faltando aqui duas correntinhas pra finalizar. Eu venho e trabalho meio ponto alto. E aqui um ponto baixo. Agora aqui diferente das outras folhinhas. Eu já vou vir com o meu arame. Porque as outras folhinhas a gente vem e trabalha aqui o outro lado. Aqui eu trabalhei só um lado. Pegou esse arame aqui, ó. Como eu falei pra vocês, esse arame aqui é reciclado. Vou já vir com ele aqui, ó. E quando eu fiz o ponto baixo, eu vou entrar nele e fazer mais um ponto baixo prendendo aqui no meu arame. Vai, deixa eu cortar aqui pra não atrapalhar. Deixa eu já cortar esse fio aqui. Aí eu venho aqui, ó. Eu fiz o ponto baixo dentro. Pego meu arame. E prendo fazendo aqui mais um ponto baixo. Assim. E já vou aqui, ó, dando a volta. Fazendo um ponto baixo em cada ponto. Vendo aqui. Eu vou entrando e fazendo um ponto baixo. E laçando o meu arame. Contornar aqui toda a minha folhinha. Fiz um lado. Aqui eu entro e já vou fazer o outro lado. Ponto baixo. Chegou aqui, ó. Eu entro. Faço aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Corta. Aqui a gente já pode cortar até assim, ó. Um fio aqui maior. Que a gente já usa aqui, ó. Coloca aqui na agulha. E esse aqui a gente já usa ele. Vem com ele aqui, ó. Pra gente encapar aqui. Vamos só descendo aqui com ele. Pra você chegar lá. A gente já usa ele. Chegou aqui, ó. É só passar cola. Aqui, ó. Um pouquinho a cola. E a mesma coisa a gente vai fazer com as florzinhas. Pronto. Aqui as duas folhinhas. Peguei aqui o meu fio verde. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Correntinhas. Seis correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui eu vou trabalhar um total aqui de dezoito pontos altos. Feito aqui dezoito pontos altos. Fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar um pedacinho aqui de fio grande. Vou virar assim, ó. Vou entrar aqui, ó, no pezinho do ponto. Vou laçar aqui esse fio que eu cortei. Pra ele ficar aqui embaixo. Aqui a gente corta. Eu vou aqui com a minha aranha. Entra com ele aqui. Por isso que eu passei ele pra cá, ó. Eu vou enrolar ele aqui. Vou passar cola. E vou enrolar. Se a cola quente aqui eu enrolo. Pode enrolar ele aqui bastante. Assim. Agora que a gente vai colar a flor. Fica assim, tá vendo? Depois a gente tira o excesso de cola. Ó, sei bastante cola aqui, ó. Aí eu vou pegar a minha flor e vou colar aqui. Agora que eu vou colar ela aqui, vou... Segurar ela aqui um pouquinho. Vou colar. Aqui eu peguei um pedaço de fio. Vou dar aqui um nozinho. Colocar aqui, ó. Viro aqui pra passar. Pronto. E vou enrolar aqui agora. Passo cola. Aqui eu vou enrolar. E aqui eu desço enrolando. Aqui, ó. Tô com as minhas outras duas. Vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor. Na minha, eu vou fazer assim, ó. Vou deixar essas duas aqui na mesma altura. E essa aqui do meio, eu vou deixar ela passando um pouco. Assim, ó. Desse jeito. Essas duas aqui mais baixas e essa aqui mais alta. Aí eu vou pegar aqui, ó. E vou... Enrolar aqui, ó. Enrolei um pouco. Venho com as minhas duas folhas. Coloco uma aqui desse lado. E a outra desse lado. E deixo elas aqui na mesma altura. Aí agora eu venho, ó. Aperto. E rolo aqui. Depois eu arrumo. Agora eu vou passar eles aqui, ó. E vou subir com isso aqui. Até chegar aqui no finalzinho da folha. Assim. Ele passa. Não precisa fazer muito folgado, não. Porque também... Senão não fica bonito o acabamento. Se quiser subir mais, a gente vai... Misturar. Agora aqui, pronto. A gente vai... Colocar ele aqui. Aí vocês vêem se vocês cortou muito grande. Aí aqui vocês... Pegou o alicate. Aí aqui vocês viram. Até ficar a altura. Que dê certo lá no vasinho de vocês. Vou pegar meu enchimento. E eu vou colocar um pouquinho aqui dentro. Aí eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar umas pedrinhas. Só pra dar um pezinho. Aqui no ladinho assim, ó. Coloco umas pedrinhas. Ó. Não precisa ser muito, não. Aqui eu vou colocar... Cinco pedrinhas. Três. Colocou as pedrinhas, ó. Vocês veem... O tamanho aí, ó. Não coloca muito grande. Porque é só pra... Tente fazer aqui um pezinho. Quatro, cinco pedrinhas. Aí se precisar de colocar mais um pouquinho de enchimento, ó. Coloca... Deixa eu colocar um pouquinho aqui também do outro lado. Aqui, dentro. E agora a gente vai costurar. Coloquei aqui na agulha. Vira assim, ó. Vem aqui. E vou costurar, ó. Vou dar uma volta aqui. Costurando o meu vasinho. Já costurei aqui, ó. Em volta. Agora aqui vocês podem fazer assim, ó. Virar um pouquinho assim pro lado. Deixa eu pegar aqui a minha assim. O que vocês quiserem. Aí aqui, arruma as florzinhas. As folhinhas. Eu vou tirar... Aqui as fotos. E vou deixar a foto bem... Bonita pra vocês verem. Ficou assim, ó. Eu achei lindo esses vasinhos. Aí vocês fazem aí. Deixa a foto pra mim. Esse aqui eu coloquei, ó. Uma cor de rosa. E duas branquinhas. Ficou assim. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem colar um lacinho. Eu gosto muito de colar assim, lacinho. Pra decorar. Depois eu vou ver se eu coloco aqui. Um lacinho no meu. Então vocês façam. Deixa a foto aí pra mim. Eu vou gostar muito de ver o trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo.